Tudo que eu sabia hoje eu não sei Tudo que eu pensava já me esqueci Mas minha opinião não vale nada Se eu não tiver um monte de curtir Na verdade ninguém mais se importa A não ser com o cara gato da TV E só vão bater na minha porta Se numa capa de revista eu aparecer É hora de uma revolução Mudar o curso dessa procissão Ninguém tá aqui à toa Vem fazer valer então Tô aqui pra dizer que eu tô fora Desse mundo feito de ilusão Eu tenho minha opinião Quero dizer se eu gosto ou não Tô aqui pra dizer que não tô à venda E muito menos pra devolução Eu tenho minha opinião Quero dizer se eu gosto ou não Chega de ficar impondo condições Chega de escolher as minhas emoções É simples, não existem confusões Quem tem amigos acumula mais cifrões Perdemos toda nossa referência Estamos cegos mesmo tendo tanta luz A palavra inexistente é a essência Afinal aqui estamos fazendo juntos É hora de uma revolução É hora de uma revolução Mudar o curso dessa procissão Ninguém tá aqui à toa Ninguém tá aqui à toa Vem fazer valer então Tô aqui pra dizer que eu tô fora Desse mundo feito de ilusão Eu tenho minha opinião Quero dizer se eu gosto ou não Tô aqui pra dizer que não tô à venda E muito menos pra devolução Eu tenho minha opinião Quero dizer se eu gosto ou não Tô aqui pra dizer que eu tô fora Desse mundo feito de ilusão Eu tenho minha opinião Quero dizer se eu gosto ou não Tô aqui pra dizer que não tô à venda E muito menos pra devolução Eu tenho minha opinião Quero dizer se eu gosto ou não Dizer se eu gosto ou não Eu tenho minha opinião Eu tenho minha opinião Eu tenho minha opinião Eu tenho minha opinião